Falando sobre isso, você é um cara que também se expõe na rede social, né? E tem um dinheiro na mesa. E na publicidade você sempre trabalhou com a imagem. A imagem vende. Você não acha um jogo perigoso também, você vendo casos assim, Ana Hickman e por aí vai do cara que... Pô, diz que você ia ajudar a Ana Hickman lá, você ia... Ia fazer um pizza. Ia financiar, fez um pizza. Não, 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 não. Eu vou contar essa história, foi até engraçada. Paulo Guedes. Você ou Paulo Guedes. Eu tenho uma sócia. O Paulo Guedes é presidente do conselho da nossa Wealth, né? Que é a nossa gestora de patrimônio. Que é a Legend. Que chama Legend. A Legend Wealth, a gestora de patrimônio, a Legend Investimentos, que é a nossa agente autônoma em sociedade com o BTG Pagos. O Paulo Guedes é membro do nosso presidente do conselho. E a Daniela Marques, que foi presidente da Caixa, que é um gênio, uma profissional fora da série. Que veio aqui. Já na veja. Ela é fantástica. Ela é nossa sócia. Competei. Ela é nossa sócia e está desenvolvendo um projeto fantástico de inclusão da mulher no sistema financeiro. Muito legal. E ela é amiga pessoal da Ana Rickman e foi ajudar a Ana Rickman. Aí saiu que Justus e Paulo Guedes estão dizendo. Quem, na verdade, está ajudando é ela. E, obviamente, que a Ana Rickman, se ela der a virada dela e a gente torce para que todo mundo se dê bem, não é uma coisa... Ela vai ser nossa cliente lá, provavelmente, mas ela nem é. Até porque nem tem condição. E vocês nem fazem dívida. Nem dinheiro ela tem para colocar lá no nosso Wealth ainda, né? Mas a Daniela está ajudando bastante. Acho que, lá no futuro, o potencial de resolver o problema, espero, né? Seja grande. Mas você estava falando... Mas é... Não, é da exposição. A exposição. Porque você também está lá. Você é usado naquela mídia, né? Mas sabe o que acontece? Assim, por 16 anos de TV, olha vocês todos. Olha a rede social do Emílio. Não, não tem o rede. Ele tem uma oculta. Não tem. Simplesmente Antônio. Simplesmente Antônio. Era simplesmente Antônio no Orkut. O orkut era simplesmente Antônio. E na UOL era Cavalo 22. Mas a minha rede social... Cavalão. Cavalo 22. Cavalão 22. Cavalão. Se entrar na minha rede social, é a minha vida pessoal. E algumas coisas que eu faço, uma palestra aqui, outra ali, que eu divulgo. Alguma coisa de trabalho. Mas eu não faço propaganda de marcas na minha rede social. Eu não sou influenciador. Nem quero ser. Mas é com o lifestyle. Eu perco um pouco. Mas o lifestyle que eu tenho, assim, porque como eu já estava como figura pública, em virtude da TV e tudo, eu mantive a história. Eu tenho lá 3 milhões de seguidores. Se eu fosse ativo, já teria uns 30. Do tantos anos que eu estou. Enfim, aí estão as imagens da minha rede social. Pode ver. Tudo família. Geralmente filhos e tal. Eu pouco faço... Pouco não. Nada faço que seja comercial. Porque eu acho que eu perco muito na minha credibilidade. Que eu construí com tanto... Eu acho que o maior patrimônio do homem é a credibilidade. Eu construí uma credibilidade muito grande para ficar anunciando produto, etc. Eu poderia fazer um dinheirão com isso se eu quisesse. Mas não é a minha praia. Então, está lá a minha rede social. É uma exposição, sem dúvida. A exposição tem seus riscos. Infelizmente, ainda mais num país como o Brasil. Lógico. Mas a gente vai tomando os nossos cuidados. E a gente não está aí agredindo ninguém. Fazendo nada que gere polêmica. Mas você é um cara de número. Você não olha engajamento. Não é uma coisa que... Não olho nada disso. Não? Não. No meu caso pessoal, não. Minha mulher, ou muito. Ela é profissional da área. É uma das maiores influenciadoras hoje do Brasil. A Ana Paula realmente faz um trabalho sensacional. Eu sou a maior fã dela. Só falta um pouco de tempo. Eu virei um vaso na casa. Fica avulso. E ela usa você para andar no carrinho. O tempo que ela tem, ela trabalha. E o tempo que sobra, ela gasta. Obviamente, com a filha dela. Com a minha querida Vicky. Que está virando influenciadora. Uma gracinha. O que a Vicky é demandada é que a gente não deixa ela fazer as coisas. Mas a graça de filha. Mas a mulher gosta de colocar o homem para render no Instagram. E aí, o que sobrar, estou eu lá. Correndo no carrinho. Só faz o vídeo. Só faz o vídeo. O Juscozinho.